A gente te conta que a Prefeitura de São Paulo afastou os guardas municipais que foram flagrados agredindo um homem em situação de rua no centro da capital paulista. Gabriela Milanese vem conversar com a gente ao vivo, direto de São Paulo, e atualiza esse caso pra gente, traz as últimas informações. Bom dia, tudo bem? Oi, Muriel, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, tem inclusive um vídeo que mostra a participação de mais pessoas, mas eu vou explicar porque três agentes, né, guardas civis metropolitanos foram então afastados. O morador de rua foi agredido no último sábado, dia 6, no centro de São Paulo após ser preso. E um vídeo mostra o homem sofrendo chutes e socos de três guardas civis metropolitanos quando outros dois chegam com o cacetete. Os guardas ainda pisam na pessoa que já estava presa. Em nota, a Prefeitura de São Paulo informou que afastou os três agentes e que já iniciou procedimentos disciplinares. A Secretaria de Segurança Pública informou que o homem de 42 anos foi detido por desacato. Que os guardas civis, eles estavam prestando, de acordo com a SSP, estavam prestando a segurança para as pessoas que estavam fazendo a limpeza da região central de São Paulo. E para quem não é daqui, eu quero explicar que isso é muito comum. Como é uma região que é perigosa, a Guarda Civil Metropolitana realmente faz a segurança das equipes de limpeza no local. E aí, nesse momento, de acordo com a SSP, o morador de rua começou a filmar a ação e a ofender os agentes. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele avançou contra um dos guardas e a equipe interveio e aí colocou as algemas. Tanto o preso quanto os agentes que participaram desta ação foram encaminhados para o exame de corpo de delito. E aí, Muriel, para a gente encerrar, nesse vídeo também aparecem alguns policiais. O que a Secretaria de Segurança Pública diz é que esses policiais não têm relação com o ocorrido, que eles só chegaram ali para tentar amenizar esta situação. Portanto, três guardas, até o momento, foram afastados da Guarda Civil Metropolitana. Muriel.